Nossa, já pulei do teto que fiz um 360 no ar, meu deus, ganhei 1000 pontos Isso é louco, ué Não cara, o que você fez? Não, 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 não Tirei, mas vai ser gol, vai ser gol Não, não vai ser gol, não Vai ser gol, não Isso foi uma surpresa Depois de voltar das caixas Nós descobrimos esse homem atacando A construção Com um... Gol Lá vem o bicho Linda, maravilhosa Uhul Musa, diva Ah, acho que funcionou Vai ficar melhor que isso, só se o trem passasse exatamente agora, ali em cima Nossa, que... Que shot de câmera é esse? O cara é muito cinematográfico Procurando água Procurando água, tá na sua frente, meu querido Parece a Dora Aventureira Nem sei se você é fêmea para colocar isso, mas desculpa, eu não resisti Então, olha Assassinato é um lobo, gente, calma Assassinato É um lobo, velho Assassinato Que... Assassinato, velho É um lobo correndo Você me ajudaria Você me ajudaria, querido Traria a frigideira de uma velha viúva Eu nunca poderia derrubar aquela porta sozinha E na verdade Tenho medo de ir lá dentro Tenho medo Tenho medo de... Assassinato Isso é o mais importante que o final de Vingadores Ultimato Meu, de longe, velho Isso aqui é a cena pós-crédito dos Vingadores Ultimato Você não tem noção, velho Lógico que eu vou ajudar Nunca peguei um contrato por uma frigideira Está bem Vou lá dar uma olhada Óbvio Você deveria esperar aqui só por precaução Alô, amigo, você tem microfone? Meu Deus, o que é isso? Biel Amigo, você tem microfone? Oi, amigo, eu tenho microfone, amigo Muito obrigado Eu vou morrer BlNick .... Não vou tirar Eu já parti Caraca, mano, já foi com o meu asquinho Nossa, eu tô com medo Tá com medo daquele aqui, vendo Jockey Sai da frente, Satanás! O que cê é pro mundo caber, gente? Que isso, velho? Pera, pera, pera em silêncio, eu apague a bateria, né? Madri, madri. Vamo vamo vamo. Malouco burro, mano! Burro! Olha quem deu porra, viu? Fico presa, velho! Burro! Nossa, os caras nem meia branca Como é que, tá difícil, tá se corrigando Ai, caralho Ajuda a nós, velho Ajuda o maluco aqui, caralho Que porra que tá acontecendo aqui, velho Que porra que tá acontecendo aqui, velho Que porra que fizeram, cara Que isso Eu tô aparecendo, eu tô embaixo do mar Eu tô morrendo Ajuda eu aqui, a menina legal Calma, cara, eu tô me ajudando aqui Eu tô me ajudando Como assim? Me puxaram aqui, me derrubaram aqui Calma velho, calma velho Me derrubaram aqui Eu tô embaixo do rio, velho Aqui Nossa, mano, que que vocês fizeram Na moral Só matei mil não Começou Começou Não De novo você Tá 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 Não tem grito, não tem grito, agora só vem. Que bicho, velho. Merda! Ajuda ele! Tá pegando fogo, bicho! Help! Help me, please! Chama os bombeiros! Meu Deus, o zumbi empurrou enquanto eu pegava o cara, velho! Ah, mano, mano. Pegou o rosto, só pra ele tá somando isso. Mano, o barco eu ia pagar minha maçã aqui, velho! Peraí, quando você me chupa grana aqui, aí eu ia pagar minha maçã! Que que? Como vocês conseguem, velho? Chegou, velho! Mano, eu vou morrer, velho! Ah, eu vou morrer, velho! Ah, eu vou morrer aqui no meu maçã, galera. É o júlio, eu que sem escape, velho. Mano, tá pegando o que quiser, vamos lá. Produção, foda. Opa, quebrado. Vamos lá! Nossa! Que tatia! Eu tô bem aberto aqui, velho! Que coisa mais! Que coisa mais! A plantaria nem vai conseguir ver! 15 segundos! Peraí, vai ter que coxar, vai ter mais um. A tia aqui tá sinistro, é só uma torreta automática, velho! Sério, louco? Ele tirou esses caras, velho Que porra Tá congelado, mano, a hora que eu vi aqui eu tô batendo que nem um babaca, mas tipo, eu tô congelado então nem tô batendo Você tá morrendo também Aí, os pets aí ficam roubando as minhas comidas Ah, a, 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 a E aí, mano, de novo? Especial de 500 mais aniversário Putz, grila, meu Que inferno é isso, vamo, 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 vamo Favorite é melhor vamo, 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 vamo Que viva essa, essa, meu 29, 29 passão O que que é isso, maluco? Pô, calma aí mano A live deu, a live deu a vida Tá acontecendo velho 101 negão entrou para o Davos Chrome Beleze 31 pessoas 31, 31 pessoas Então tá, já tô inscrito Não, todo mundo tem que inscrito, todo mundo Júnior, todo mundo Pode falar, eu acho que a gente chega Luan gameplay Que? Que? Luan gameplay Como assim? Como assim? Pera aí, tô até falando assim E aí galerinhas? Como assim?